Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é quinta-feira, hoje é o dia do almoço do dia, né? Pessoal, tá lembrado, né? Nosso quadro de quinta-feira, eu mostro pra vocês o almoço que eu tô preparada aqui em casa, tá? E hoje vamos fazer yakisoba, muito bom, todo mundo gosta, né? E é facinho, facinho de fazer, tá gente? Pra não ter trabalho, a gente usa duas panelas, né? Uma pra cozinhar o macarrão e a outra pra preparar, né? O frango, no caso eu vou fazer de frango, você pode fazer de carne, e pra preparar o frango com os legumes, tá? Aí aqui na minha mesa, gente, tem o que eu vou utilizar, olha. Aí é a gosto, tá pessoal? Mas eu gosto de colocar no yakisoba o repolho, você pode colocar a selva se quiser, eu gosto de colocar repolho. Gosto de colocar um pouquinho de brócolis, também é opcional, você pode colocar também couve-flor se quiser. Aqui tem uma cebola cortada, tudo é grosseiramente, tá? Nada bem picadinho, tem que ser grosseiramente mesmo, tá? Uma cebola, aí eu tenho uma cenoura ralada, você pode colocar ela também em fatia, bem fininha, mas eu coloco ralada aqui em casa, porque tem gente que não gosta de cenoura, enfim, né? Aqui tem uma cenoura, aquela era bem grande, viu gente? Por isso que deu tudo isso daqui. Aqui tem pimentão vermelho e pimentão verde, tá? Aí aqui eu tenho um peito de frango cortadinho, aqui eu já coloquei tempero baiano, coloquei um pouco de alho, coloquei louro e coloquei um pouquinho de gengibre. Aí é opcional, se a pessoa quiser colocar o gengibre, coloca, tá? Coloquei um pouquinho de gengibre aqui. Eu uso, gente, o macarrão comum, tá? Porque aquele macarrão lá de yakisoba, ele é mais carinho, né? Então eu uso um espaguete normal mesmo, tá? Fica muito gostoso. Vou usar um pouco de alho também, vou usar um pouco de amido, é um molho shoyu, né? Claro. E esse daqui eu só vou mostrar pra vocês o gengibre, como é que eu congelo. Eu conto, né? E aí eu congelo ele, ó, pra não estragar, tá? Então eu usei só um pouquinho. E também tem gengibre em pó. Quem quiser também pode usar, tá? Bom, agora nós vamos lá pra panela, que eu já deixei o óleo esquentando e já coloquei água pra cozinhar o macarrão, tá? Então vamos pra panela. Tá bem quente aqui, mas eu vou pedir pra minha filha se afastar um pouco. Vocês vão só ouvir o barulhinho do frango, tá, gente? Porque senão pode ser que ela se queime, tá? Vou pôr o frango aqui. Tá bem quente o óleo. E aí eu vou colocar esse frango forçadinho. E ele vai ficar aqui no fogão, viu? Tá bem quente, né? Vou colocar aqui na panela. Aí, gente, esse frango, ele vai ficar aqui na panela dando uma dourada. E vai juntar um saldinho, né? O frango vai juntar um saldinho. Pronto, já ficou... já acabou o frango. O frango tava nervoso, ficou calmo. Aí, ó, já coloquei o frango aqui. Tá cortadinho. E aí eu vou deixar ele aqui refogando. Ele vai juntar o caldinho, né, próprio do frango. Eu não vou colocar água, tá? Vai deixando aqui, ele vai refogando. E aí quando ele estiver sequinho, bem sequinho, aí a gente vai colocar a cebola e vamos colocar o pimentão, tá? O verde e o vermelho, tá bom, gente? Vamos deixar o frango cozinhar no próprio caldinho dele, tá? A outra coisa que eu esqueci de falar, eu não coloquei sal, tá? Não coloquei sal em nada por enquanto. Não pode colocar sal, porque o molho show e já tem sal. Depois, no finalzinho, a gente vai acertar o sal. Então, por enquanto, não coloquem sal pra não ficar salgado, tá, gente? Aí, nessa outra palhela aqui do lado, gente, tem água do macarrão. Aí, na água, eu coloquei um pouquinho de sal, sim, tá? Então, agora eu vou colocar o macarrão pra cozinhar. E só uma dica pra vocês, não deixe cozinhar muito, muito, tá? Tem que deixar o macarrão al dente, porque senão ele fica muito mole. E depois que a gente misturar com os outros ingredientes, você tem que deixar ele cozinhar uns 5 minutos ainda. Aí, se você deixar ele cozinhar muito tempo na água, ele vai ficar molenga. Não vai ficar ruim. Então, assim, deixa cozinhar o dente, porque depois ele vai ter que dar uma cozinhada junto com os outros ingredientes também, tá? Então, eu vou colocar o macarrão aqui, vou deixar cozinhar, depois eu mostro pra vocês o macarrão e mostro o frango pra gente dar continuidade aqui à nossa receita, tá bom? Até daqui a pouco. Pessoal, o frango já tá... Já secou o frango, ó, já tá ficando, né? Ó, todo o saldinho de saldo aqui já secou, tá? Agora eu vou colocar a cebola. Já vou aproveitar e colocar esse brócolis ali na panela que tem o macarrão. O macarrão já tá quase pronto, tá? Aí eu coloco aqui pra dar uma fermentadinha no brócolis antes de colocar aqui junto com o frango, tá? Então, eu vou deixar aqui um pouquinho. Aí, aqui na panela eu já coloquei a cebola. Vou colocar junto o pimentão vermelho e o pimentão verde. Porque aí, o que vai acontecer? Esses ingredientes, eles têm que pegar gosto, tá? Então, eu vou deixar mais uns 10 minutinhos aqui pegando gosto, né? Junto com o frango. Ó, nossa, que bonito que ficou, ó. Cheiroso também. Aí eu vou deixar aqui dando uma... Uma refogadinha. Mais uns 10 minutinhos. E aí, depois, a gente volta pra colocar o restante dos ingredientes, tá bom? Até daqui a pouco. Gente, agora eu vou colocar o repolho. E aí, as quantidades que eu tô colocando é meio que molho. Então, não tem só a quantidade certa, não, viu? Aí, depende da quantidade que você vai fazer. Se você gosta mais de repolho, você coloca mais repolho. Se você gosta mais de cenoura, mais cenoura. Coloca menos. Porque depois, na verdade, esses ingredientes aqui, eles vão dar uma puxada, né? Então, assim, parece que é muito agora, mas depois ele vai dar uma moçadinha. Ó, coloquei agora o repolho. E agora eu vou colocar a cenoura. Também vai sumir depois, ó. Depois pra ela, né? Cozinhar, mochar. Ela sobe também a cenoura. Aí, como eu falei, se você quiser, você pode colocar em fatia bem fininha. Ou raladinha, que nem eu fiz aqui. Eu ralei no ralo grosso, tá? Só tem que fazer também uma panela grande, viu, gente? Porque depois que misturou o macarrão, né? Tem que ficar bem... Tem que ser uma panela grande. Se for uma panela pequena, já não vai dar, ó. Aí eu coloquei agora, então, a cenoura e coloquei o repolho. Aí, esses legumes agora, eles vão cozinhar. E eu vou colocar já o molho churro. O molho churro também é a gosto e é a olho, tá? Eu vou colocar um pouco agora. Aí, depois que misturou o macarrão, eu coloco mais um pouco, ó. Esse molho aqui, pra ele cozinhar os legumes. Já vai pegando o gosto, né? Então, agora, esse aqui precisa cozinhar ainda mais dez minutos, porque precisa, né, deixar os legumes moles. Não precisa ficar derretendo também. Pode ficar al dente. Vou cozinhar um pouquinho. Aí, eu vou colocar aqui também, já. Uma xícara de água. Aqui tem uma colherzinha de chá de amido de milho. E tem também uma colherzinha de chá de açúcar, tá? Vou colocar aqui também. Aí, vocês vão deixar agora esses legumes aqui cozinhar junto com o frango por volta de dez minutinhos. Aí, se vocês acharem que estiver grudando na panela, é só colocar um pouquinho mais de água. Se você quiser colocar no lugar do açúcar, colocar ketchup, também pode. É só pra dar uma quebrada na salmoura do shoyu, tá? Eu vou deixar aqui cozinhar uns dez minutos. E aí, depois, eu vou misturar o macarrão e a gente vai finalizar o prato, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês o macarrão aqui, ó. Já escorriu o macarrão, tá? Ele tá aqui al dente, tá? Não tá molenga. E aqui tem uns pedacinhos de brócolis que eu coloquei pra cozinhar junto, tá bom, gente? Então daqui a pouco eu volto pra gente finalizar aqui, tá bom? Até daqui a pouco. Gente, ó, já tá pronto aqui. Já fiz, né, o dedo já cozinhou, tem uns dez minutinhos, os legumes já estão cozidos, ó. Ainda não tão assim, mole, mole, não pode ficar muito mole, tem que aparecer, ó. Tá, e agora nós vamos misturar o macarrão. Já tá aqui, já que eu mostrei pra vocês antes, o macarrão já tá aqui. Agora a gente vai misturar. É por isso que tem que fazer uma panela grande, viu, gente? Porque fica muita coisa. Tô achando até que essa minha panela vai ser pequena, mas vamos tentar, né? Aí a gente coloca aqui nessa panela, mistura bem, né? E aí depois a gente vai ver quanto que tá suficiente tipo de shoyu. Precisa colocar mais shoyu ou não. Entendeu? Não dói, ficou até bom. Tô com fogo baixo pra poder não queimar, não grudar também. Aí, gente, tem que ir misturando, tá? Pega o macarrão de baixo, vai colocando por cima. Se precisar até mudar de panela, acho que vai ser o meu caso. Talvez você tenha que mudar de panela, porque eu não tô nem conseguindo mexer aqui, viu? Gente, eu vou mudar de panela, porque essa panela aqui ficou pequena, viu? Não vai dar nem pra mexer direito, ó. Eu vou mudar de panela e aí eu volto pra mostrar pra vocês de novo, porque essa panela aqui tá muito pequena, tá bom, gente? Até daqui a pouco. Gente, já mudei de panela, coloquei numa panela maior, porque não tava nem conseguindo misturar, tá? Agora eu vou colocar um pouco de cebolinha, que é pra finalizar. Esse aqui é o último ingrediente, tá, gente? Outra coisa, eu não coloquei sal. Nem precisou colocar sal. Por isso que eu falei pra vocês, cuidado com sal. Quando eu uso amor e shoyu, cuidado com sal, tá? Eu só tinha colocado sal na água do macarrão, quando eu tava cozinhando o macarrão. Aí eu coloquei agora a cebolinha. Eu já tinha colocado um pouco mais de shoyu, tá, gente? Como eu falei pra vocês, é a gosto, tá? Você vê pela coloração do macarrão. Aí você vai experimentando, pra ver se tá de bom sabor e gosto. Se você quer mais escuro, se você quer com mais shoyu. Aí é a gosto. Agora eu vou dar uma mexida pra cebolinha poder misturar aqui, né? Olha só que beleza, ó. Nossa senhora, que delícia isso aqui, ó. É um cheiro maravilhoso. Divino. E olha quanto que rende, viu? Aqui tem 500 gramas de macarrão. E olha só a quantidade de macarrão. Uma beleza. Vocês podem até, se vocês quiserem, gente, podem até vender, viu? Nossa, isso aqui é muito gostoso. Olha o cheiro. Né, Luísa? Uhum. Então, o cheiro aqui maravilhoso? Meu Deus. Ó, gente, agora já tá pronto, tá? Tem que ficar assim meio molhadinho, ó. Tem que ficar um caldinho assim no fundo. Se você quiser com mais caldo, deixa mais caldo. Tem que ficar assim molhadinho. Não pode ficar seco, 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 tá? Ó, já tá pronto. Agora eu vou fazer um prato bem bonitinho. E aí vou mostrar pra vocês pra gente finalizar aqui o nosso vídeo, tá bom? Então, até daqui a pouco. Gente, ficou pronto o yakisoba. Tá uma delícia, claro. Olha só que cara boa. Que delícia. Que maravilhoso, ó. Tô até mostrando pra vocês, né, esse hachi, né? Hachi que fala, Luísa. É. Gente, eu não sei comer com esse palitinho. Palitinho, olha que coisa horrível. Eu não sei comer com hachi, tá? Eu só tô mostrando pra vocês que é uma opção, né? Caso a pessoa queira, né? Ó, esse potinho também, que bonitinho, ó. Mas olha só que delícia que ficou. Pedacinho de frango, tá, gente? Ó, muito gostoso. Façam aí, vocês vão adorar. É uma ótima sugestão aí pro almoço, tá? E além do yakisoba, o almoço também vai ter aqui uma saladinha de alface, tá, gente? Então é isso. A minha dica de hoje. Esse é o nosso almoço, tá? Um bom almoço pra vocês, meus amigos, meus inscritos também, tá? Se inscrevam lá no meu canal e sigam no Instagram e bastante like. Um bom almoço pra todo mundo.